. 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 Mano, isso não é uma sereia, velho. E olha, eu não queria falar nada não, mas... Essa coisa parece ser familiar. Bom, eu acho que é isso e... Calma aí, antes disso me faz o favor nada com essa sereia que você falou. Brincar não, mané. Vai que aparece quando você toma banho de banheira, velho. Cê é louco. Eu te levo pro KFC ou pro McDonald's. Quando eu começo? Amanhã são as 10 horas. Se você sair do mar daqui 5 minutos, eu te levo pro MEC ou pro KFC. Estamos de acordo.